Eu tô falando a palavra, eles tão vendo. Eu faço tudo o quê? Que? Isso! A. 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 Minha. Minha. Irmã. Irmã. Fala. 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 Eu faço tudo que a minha irmã fala. Quem disse? Faz um bom pra mim, gente, é difícil. Se eu fosse para o Big Brother, eu seria uma planta. Se eu fosse para o Big Brother, eu seria uma planta. Se eu fosse para o Big Brother, eu seria uma planta? Eu sou muito boa nesse jogo. E seria uma planta o Big Brother? Não seria não, minha mãe falava que eu ganharia. A minha mãe insistiu na ideia de que a minha irmã seria muito legal no Big Brother, mas seria uma planta variada. É que eu sou legal, ela seria cancelada. Isso até ela sabe. Tá. E eu seria muito legal, todo mundo me adoraria. Mas ser cancelada é mais legal do que você ser uma planta. Eu não seria uma planta, eu seria uma planta adorável.